Quero ficar ao teu lado e nunca mais te deixar Te namorar e viver a vida só pra te amar Quero te dar tudo o que eu sempre quis Vou te fazer feliz Tá tão difícil de viver sem ter você Já fiz de tudo pra tentar te esquecer A casa é tão vazia sem você aqui As noites frias eu não consigo dormir Fico perdido sem saber o que fazer Sem saber Em cada canto tudo me lembra você Te magoei eu sei mas te peço perdão Dê outra chance pra esse podre coração Ontem vem preciso tanto de você Tem nosso cantinho pra gente viver E juntos vamos construir uma família Pra sempre você e o amor da sua vida Quero ficar ao teu lado e nunca mais te deixar Te namorar e viver a vida só pra te amar Quero te dar tudo o que eu sempre quis Vou te fazer feliz Feliz Te magoei eu sei mas te peço perdão Dê outra chance pra esse pobre coração Volta e vem preciso tanto de você Tem nosso cantinho pra gente viver E juntos vamos construir uma família Pra sempre você e o amor da sua vida Quero ficar ao teu lado e nunca mais te deixar Te namorar e viver a vida só pra te amar Quero te dar tudo o que eu sempre quis Quero ficar ao teu lado e nunca mais te deixar Te namorar e viver a vida só pra te amar Quero te dar tudo o que eu sempre quis Quero te dar tudo o que eu sempre quis Vou te fazer feliz Vou te fazer feliz 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 Quero te dar tudo o que eu sempre quis Quero te dar tudo o que eu sempre quis Quero te dar tudo o que eu sempre quis Quero te dar tudo o que eu sempre quis Quero te dar tudo o que eu sempre quis Quero te dar tudo o que eu sempre quis Quero te dar tudo o que eu sempre quis Quero te dar tudo o que eu sempre quis Quero te dar tudo o que eu sempre quis Quero te dar tudo o que eu sempre quis Quero te dar tudo o que eu sempre quis Quero te dar tudo o que eu sempre quis Quero te dar tudo o que eu sempre quis Quero te dar tudo o que eu sempre quis Obrigado.